O tema da prova era o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. O candidato escreveu dois parágrafos sobre o assunto e depois dedicou um parágrafo inteiro sobre como preparar um macarrão instantâneo. A prova foi feita em 2012 e recebeu 560 pontos, de um total de mil pontos. O assunto gerou polêmica e o Ministério da Educação divulgou em nota que a presença de uma receita foi considerada inoportuna e inadequada, provocando forte penalização. Mas o órgão disse que não anulou porque o aluno não fugiu do tema, pois não feriu os direitos humanos e não usou palavras ofensivas. O outro candidato escreveu trechos do hino do time do Palmeiras na redação. Esse professor Campinense esclarece que cinco requisitos, chamados de competências, são levados em consideração na hora da correção da prova. E que o mais importante é jamais fugir do assunto, coisa que os dois candidatos não fizeram. Dentre esses critérios estão lá o domínio da norma culta da língua, a compreensão da proposta de redação, tem também a relação, a organização dos argumentos, das provas, o que é que ele vai trazer para debater no texto, já que é um texto dissertativo, já que é um texto argumentativo. Tem também o conhecimento dos mecanismos linguísticos, quando ele vai lá trabalhar coisas que são propriamente da língua portuguesa. E tem, por fim, uma competência que é sobre a proposta de intervenção, que a gente chama, que seria um direcionamento, uma sugestão positiva para aquela problemática que está sendo discutida ali. Quem se prepara meses para fazer a prova, se revolta com a forma de avaliação da redação do Enem. Muitos alunos que passaram tanto o ensino médio todo, como o cursinho e outras coisas, se preparando para fazer uma redação melhor, e terminou ter uma nota melhor que ele, que fez uma redação meio que debroxando do MEC. Eu fiquei indignada, porque uma redação contendo uma receita de miojo não é digna da nota que recebeu. Mas, por outro lado, vai mudar a organização do exame, porque são muitas redações para cada corretor. E depois de mais uma história polêmica envolvendo o Enem, haja desmotivação e desconfiança dos candidatos. Você passa o ano inteiro estudando, se dedicando, treinando, e quando chega no final do ano, você vê um exemplo desses frustrantes. Para o professor, a única forma de não perder pontos na avaliação é ainda manter a coerência com o tema. A dica que eu deixo para todo mundo é que não deixem de cumprir a proposta de redação, não deixem de cumprir os cinco níveis, as cinco competências, certo? Porque é daí que a tua nota pode ser penalizada ou não. Nada de hino de time de futebol, nada de receita, nada que vá te fazer fugir da proposta.